Nós estamos na cidade de Villejuif. Esse nome significa Cidade dos Judeus, Cidade Judaica em francês. Na verdade, estamos muito perto de Paris, em um subúrbio de Paris. Nós estamos aqui porque essa rua, essa cidade, especialmente esse prédio atrás de nós, tem um significado muito grande e importante para mim, porque é onde cresci. Minha infância foi aqui, nesta rua. Na verdade, essa sinagoga foi implantada, foi fundada pelo meu pai, quando eu era criança. Richard nasceu em Casablanca, Marrocos, mas esse era um país difícil para uma família judaica viver na época. Eles se mudaram para a França quando Richard era um garoto. Sua família comprou uma casa no subúrbio de Paris, mas logo perceberam que não havia uma sinagoga judaica próxima. Como não tínhamos uma sinagoga na cidade, meu pai, que era judeu ortodoxo, decidiu implantar uma sinagoga. Ele fez primeiro uma igreja doméstica, uma sinagoga doméstica, podemos dizer. E essa sinagoga se tornou a sinagoga oficial de Ville Juif. E foi aqui que eu fiz meu Bar Mitzvah, quando eu tinha 12 anos, exatamente igual Jesus em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. Nós estamos na frente desta escola, minha escola, quando eu era criança. O motivo dessa escola ter importância para mim é porque, na verdade, foi minha escola primária. E foi nessa escola que eu fiz um amigo que me apresentou ao seu pai. Seu pai era um adventista do sétimo dia. Não havia muitos adventistas do sétimo dia em Ville Juif na época. Foi aqui que Richard conheceu a Bíblia. Ele iria à casa de seu amigo sempre que possível para estudar a Bíblia durante os próximos anos. Com o tempo, ele percebeu mudanças na maneira de ver a vida. Levou aproximadamente 5 anos para que eu descobrisse que Jesus era o Messias da Bíblia. Então, eu entreguei minha vida a Jesus, mas foi muito difícil para minha família. Eu me lembro, por volta de dois meses antes do meu batismo, Meu pai chamou vários rabinos para tentar me convencer a não me converter ao adventismo. Mas nenhum argumento podia competir com o que eu havia entendido da Bíblia. Depois do mês que meu pai descobriu que eu havia decidido me batizar, ele disse, Você não é mais meu filho. E me mandou embora de casa. Eu não vejo meu pai há aproximadamente 10 anos. Há milhões de judeus no mundo todo precisando serem ministrados por cristãos. Desde o dia que entregou sua vida a Jesus, Richard tem compartilhado com paixão o Evangelho com o povo judeu. Ele se tornou pastor e viveu em Israel por 15 anos, estudando e pastoreando. Em seguida, ele voltou a Paris para continuar o trabalho de alcançar o povo judeu. Hoje, Richard lidera uma pequena congregação judaico-adventista em Paris. O grupo se encontra em um pequeno espaço, onde antes era um antigo teatro. As reuniões são destinadas a preencher a lacuna entre a fé judaica e a fé adventista. Mas eles precisam de suas orações. Eu disse que nasci em uma família judia, ortodoxa. Eu sei que o povo judeu é o povo de Deus da Bíblia. Mas falta algo entre os judeus. O que falta é um conhecimento sobre Jesus. Eu encontrei Jesus 40 anos atrás. Desde então, eu estou na igreja. Eu tento compartilhar Jesus com os judeus, porque eu sei que eles precisam de Jesus. Eu sei que a segunda vinda de Jesus está próxima. Mas para isso, ele precisa que os judeus descubram Jesus. Porque eu passei por isso na minha vida. Eu senti que os judeus precisam de Jesus. Precisamos compartilhar Jesus com eles. Como queremos que Jesus volte logo, precisamos fazer o ministério judaico. Nós realmente precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho aos judeus. Por favor, ore para esta sinagoga adventista continuar crescendo. E obrigado por seu apoio a ministérios como estes. E obrigado por seu acompanhar. Obrigado.